Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos abrir um recebidos da loja Esther Miçanga. Sim, gente, ele tá aqui, eu nem abri ainda, esperei pra abrir com vocês, pra vocês verem a minha reação real. Então, né gente, a gente só sabe que é um anel e uma pulseira, a gente não sabe o que é o resto, tá gente? Não, a gente só sabe que é uma pulseira e um anel, que vai vir dos dois, tá gente, no recebido. Só que a gente não sabe a cor, a gente não sabe nada, tá gente? Então, antes da gente abrir esse recebidos maravilhoso, já vão deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho de notificação que eu sinto feliz aqui no canal e ativando o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá gente? Porque logo, logo vai sair mais vídeos aqui no canal e vocês vão ser os primeiros a ver, tá gente? Porque assim que vocês ativarem o sininho de notificação, vamos supor que eu postei um vídeo aqui. Você vai ser o primeiro a ver, porque vai chegar uma notificação pra vocês, tá gente? Então é isso, tá? Lembrando que a loja, tá gente, Estranissangas, olha, ela não entrega pra todo o Brasil, é assim, tá gente? Eu vou contar pra vocês como funciona. Olha, quem estuda na minha escola, tá gente, vai saber, né? Estuda na minha escola, já vai, no caso me conheci, vai poder encomendar pedidos personalizados com ela. Ou quer comprar pessoalmente, tem no brechó da avó dela, tá gente? As pulseiras, colares, essas coisas. Daí, tá gente, é na frente da praça do centro de Cristal Rio Grande do Sul, tá gente? Daí você vai poder ir lá comprar pessoalmente, ver peça por peça, tá gente? Então, a gente vai mostrar o recebidos, pode falar. E essas pulseiras são lindas. Eu não abri, mas eu já tenho, mas... Já tenho uma pensamento que é muito linda, essas pulseiras. Então, tá gente, a gente vai abrir o recebidos, tá gente? Eu vou tentar posicionar a câmera de um jeito que dê pra vocês verem melhor. Posicionei a câmera aqui pra dar pra vocês verem melhor, tá gente? Olha, eu tô tentando dar mais uma ajeitadinha, pronto. Aqui tá o recebidos, já começa muito bem embalado, tá gente? Um capricho, olha aqui. Um envelopinho bem embalado, tá gente? Muito lindo, também muito linda essa embalagem. Olha, gente, daí eu vou abrir. E daí vem uma cartinha, tá gente? Que tá escrito, obrigado pela preferência. Muito fofa, gente! Que fofinho, né? Que lindo! Nossa! Gente, olha que lindo, tá gente? Eu vou tirar só aqui a etiquetinha, né? Pra vocês conseguirem ver melhor, certinho. Tá gente? Só vou tirar aqui a etiquetinha. Pra dar pra mostrar pra vocês melhor. Olha que linda! Olha que linda, sério, gente. É muito bonita! Só, gente, eu não tava sabendo de nada, tá gente? Olha que linda, sério, gente. Deixa eu ver. Muito linda, tá gente? Lembrando que dá pra você fazer pedidos personalizados se você estudar na nossa escola, tá gente? Que lindinho, gente? Olha que fofo! Experimenta, ro-ro. E mostra ali pro pessoal como ficou. Ficou muito bonitinha. Sério, gente, vale muito a pena. Porque são pulseiras, anéis, colares, várias coisas de miçanga. Por um preço bem baratinho, tá gente? Vale muito a pena você comprar. Porque são materiais resistentes. Essa daqui é de fio de silicone e o anel também, tá gente? Mas ela também faz de macramê, tá gente? Então também é uma vantagem, tá gente? Também, tá gente? Você pode fazer pedidos personalizados. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Aqui seu nome, o nome do seu pet, não sei, tá gente? Alguma coisa que você queira que esteja escrito. Miçangas personalizadas, tá gente? Do teu jeitinho. Tu pode pedir personalizado pra ela, tá gente? Miçangas enfeitadas. Enfeitado com feitinho, tá gente? Mas daí, pra quem quiser comprar presencialmente, ir lá mesmo pra ver a miçanga, a biju, como eu falei, tem o brechó da vó dela, tá gente? Que ali vende as bijuterias, tá gente? Vão estar num tripézinho, acho que é assim que se fala, com as joinhas assim penduradas, tá gente? Na praça do centro de Cristal, Rio Grande do Sul, tá gente? Ela não entrega pra outras cidades, tá gente? E também encomenda, encomenda mesmo, Tu pode fazer lá na nossa escola, tá gente? Porque vocês já devem me conhecer, né? Se eu estudar na mesma escola que vocês, né? Daí, você pode ir lá e fazer um pedido pra ela, tá gente? E sim, o nome dela é Esther, tá gente? Então, né gente, se vocês quiserem ir lá e pedirem pedido personalizado, tá gente? De qualquer tipo. Olha que bonitinho, sério, gente. Muito fofo. Sério, gente, eu não tava esperando tão lindo, né? Rorô. Mostra aqui bem pertinho, sério, gente. É muito lindo. Eu vou virar a câmera de trás pra vocês terem uma experiência melhor de como tá, tá gente? Tudinho. E verem na câmera de trás mesmo o quão lindo essas joias. Essas bijuterias. Olha aqui, gente. Olha que lindo. Eu trouxe aqui na câmera de trás pra mim mostrar, tá gente? Pra vocês. Olha que lindo. Sério, gente. É muito linda. Essa pulseira, tá gente? É muito linda. Ela também faz tornozeleira, tá gente? Pra quem quer uma tornozeleira linda que tá chegando o verão, tá gente? Você pode encomendar. Essa miçanga aqui, tá gente? É de ótima qualidade. Sabe por quê? Não sai a cor. Sério, gente. Não sai a cor. Você pode tomar banho com ela que ela não sai a cor. Óbvio que a gente não recomenda, tá gente? Tá lá tomando banho, né? Mas você pode tomar banho, espirrar perfume que não sai a cor. Sério, gente. É incrível, incrível, incrível mesmo. O anel também. Cadê o anel, mano? O anel também, tá gente? Ela faz anel de miçanga também. Olha, gente. Que lindo. Olha, gente. O anel também. Dá pra você espirrar perfume e tomar banho que ele não vai sair a cor. Sério, gente. Muito lindo. Essa pulseira também, cara. Muito linda. Muito maravilhosa. E, gente. Se vocês querem uma loja que tenha materiais resistentes, qualidade. Olha, gente. Uma embalagem... Uma embalagem bonitinha e segura pro seu acessório vir bonitinho. É aqui. É a sua hora. Tá, gente. É a hora perfeita. Na Star Missangas tem muita variedade de miçanga também, tá, gente? Se você for fazer encomenda, pode pedir pra ela mostrar as miçangas que ela tem. Sério, gente. É muito linda essa miçanga aqui. Se vocês quiserem, tá, gente? Uma pulseira igualzinha a minha, só dizer aqui que é uma pulseirinha igualzinha da Mariana do vídeo que eu postei, tá, gente? Que ela vai fazer igualzinha ou o anel igual. Eu nem imaginava, né, gente? Que ia ser tão bonita. Eu nem imaginava... Eu nem imaginava que essas pulseiras iam ser tão bonitas. Basta. E muito bonita. E muito obrigada, Esther. Isso mesmo, tá, gente? Muito obrigada, Esther Missangas. É muito linda essa pulseira, sério, tá, gente? Ela é muito maravilhosa. E o anel também. E o anel também, sério, gente. Muito lindo, tá? Muito maravilhoso a pulseira. E o anel, tá, gente? E agora a gente vai mostrar pra vocês umas maneiras bem lindas de usar, tá, gente? Bora lá. Olha que lindo, tá, gente? Sua pulseira combina com qualquer look. Fica um amorzinho. Olha, gente, é linda. Dá pra você usar com um lookzinho rosa. Super combina. Dá pra você usar com qualquer look. Que, olha, gente, incrível, tá, gente? Dá pra você fazer maior. Dá pra você pedir menor. Do seu gosto. Agora a Rojo vai mostrar como ela fica com esse anel lindo. Olha, gente, olha aqui. Que lindo. Bota a mão pro espelho. Lindíssimo, tá, gente? Olha, como vocês podem ver, aqui é um rosinha bem fraquinhozinho. Muito lindo. E aqui é um rosa forte, cara. Incrível. Gente, eu tô chocada com a qualidade dos acessórios de verdade, tá, gente? Tô chocada. E tá, gente, olha. Se vocês quiserem qualquer um desses acessórios, tá, gente? Que eu e minha irmã a gente tá mostrando aqui ou tanta pulseira, tanto anel, é só pedir pra ela, tá? Gente, se vocês morarem no Cristal Rio Grande do Sul, é muito simples, tá? A gente faz colar e vende lá os kitzinhos, sabe? Gente, de colar, pulseira e anel lá no brechá da avó dela, tá? Gente, não se esqueçam, tá? O endereço. Mas ainda, tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo, ó, o endereço pra vocês não se esquecerem, tá, gente? E é incrível, incrível, incrível. Cada... Ai, gente, tô apaixonada até agora. Gente, vale muito a pena vocês passarem lá ou até mesmo se vocês estudarem na mesma escola que eu e minha irmã, vale muito a pena você ir lá e comprar, tá, gente? Porque é um preço muito em conta. Sério, gente. Muito em conta. E eu vou usar muito essas pulseiras lindas, maravilhosas. É, tá, gente? A gente vai usar muito porque é lindo, sabe, gente? E é difícil a gente encontrar uma loja que tenha matrículas resistentes lindos, que não escurece a cor e baratos, tá, gente? Sempre é um preço muito elevado. E, tipo, essa loja, gente, é perfeita. Sério, gente. Até agora eu tô sem acreditar. É muito perfeita, tá, gente? Dá pra você usar de várias formas, tá, gente? Ah, essa pulseira aqui dá pra você usar como um tornozeleiro também, tá, gente? E olha essa embalagem, sabe? Vem daqui pra me mostrar. Essa embalagem, cara, é linda. E sem contar o carinho dela, sabe? Sem contar, tá? Enquanto eu tava dizendo o carinho dela. Olha aqui. O bilhetinho, tá, gente? Obrigada pela a sua preferência, tá, gente? O carinho dela é enorme também por cada compra, sabe? Gente, é incrível. Amei esses recebidos, tá, gente? Incrível. E, gente, olha aqui. Muito fofo. Vou deixar também aqui na descrição, tá, gente? O endereço, tudo certinho, tá, gente? Tudo certinho vai estar aqui na descrição, tá, gente? Olha aqui que fofinho. Mostra aqui, rojo. Sério, gente. Lindo, lindo, lindos acessórios. E agora a gente vai mostrar alguns clothes pra vocês de pertinho dessas lindezas. Sério, gente. Vale muito a pena vocês comprarem. De verdade, tá, gente? Loja maravilhosa. Sem contar a embalagem dela também. Cara, linda, bem segura e o amor dela, tá, gente? Muito lindo, carinha. Agora, bora lá mostrar clothes lindíssimos dessas belezinhas. Gente, o melhor de tudo é a qualidade. Ela esconde o nó em dentro das miçangas e ela também queima o nó, tá, gente? Então, sério, gente, qualidade tu vai garantir, sabe, gente, quando tu tiver comprando algum acessório nesta loja, tá, gente? Aqui tem um analzinho, tá? Olha aqui que profura que fica tudo isso daqui, cara. Muito lindo, muito maravilhoso, tá, gente? E, tá, gente, nós temos só o que agradecer ao Iarroho pela estética de miçangas que, cara, é muito linda. A gente vai usar demais. Vocês sempre vão estar nos vendo usar a pulseira, o tampo anel. É tudo muito bonito, tudo bem feitinho, sabe, gente? Você vê que é feito com carinho, você vê que é feito com dedicação. E, sério, gente, é muito fofinho, tá? É muito lindo, gente. É muito lindo. Gente, sério, é muito fofinho, muito lindo. Olha, gente, que amor que ficou nesse meu expositor de moranguinhos, sério. Ficou uma belezinha, tá, gente? E, sério, tô apaixonada até agora. Olha que fofura, gente. Cada peça dessa, eu amei, sério, demais. Ficou muito lindo e muito maravilhosa. Tá, gente? O vídeo se encerra por aqui e a gente queria falar algumas coisas, tá, gente? Que a pulseira, a gente amou, tá, gente? Muito linda, muito maravilhosa. Olha isso, tá? A gente fez amor com linda com vários looks, tá? A gente, se você quiser um colarzinho da mesma estampa, da mesma ordem que a pulseira, ela faz. Se tu quiser com a mesma ordem que o anel, ela faz. Se tu quiser a pulseira igual ao anel, ela faz. Então, tá, gente? O colar é igual ao anel, né, gente? Ela faz também. Então, nossa, tá, gente? Não se esqueça que eu vou deixar tudinho aqui na descrição caso vocês se esqueçam, né, gente? E eu amei, tá, gente? Lembrando, tá, gente? Que é só pra quem mora aqui no Cristóvão, que é o Rio de Janeiro do Sul, tá? A gente ou vem aqui passear, não sei, tá, gente? Então, é isso. É muito linda, tá, gente? As pulseiras dela. E os atletas também, tá, gente? Tanto que ela faz colar, tanto que ela faz tornozeleira, tanto que ela faz tudo que tu quiser, tá, gente? Ele me sabe. Então, isso que é o bom, né, gente? Vamos pensar o que ela vai fazer também. Fone strap, chaveiro, tudo ela faz, tá, gente? Fone strap, chaveiro. Tornozeleira. Sim. Algum dia eu venho aqui mostrar um modelinho de chaveiro e fone strap pra vocês, tá? A gente quer de mundo. Então, é isso. E vai se mencionando o vídeo por aqui. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau!